Essa operação foi apelidada de Operação Hooligans, que é uma alusão àquela torcida inglesa que foi banida dos estádios depois de provocar arruaças e muita confusão depois dos Jogos da Inglaterra. Essa operação mobilizou cerca de 75 policiais para cumprir, como você disse, 9 mandados de prisão e também outros 12 de busca e apreensão depois daquela confusão generalizada depois do jogo do Vila Nova e Goiás pela Segundona do Brasileiro, que aconteceu em abril deste ano. E por envolver menores, nós vamos conversar aqui com o delegado Wesley da Silva, que é da DPCA, que organizou toda a investigação. Delegado, boa noite para o pessoal de casa refrescar a memória por que essas pessoas foram presas. Boa noite. As investigações iniciaram em decorrência do tradicional jogo ocorrido entre o Vila Nova e o Goiás Esporte Clube em abril. Após o jogo, os torcedores do Esquadrão Vila Novense, que é a torcida organizada do Vila Nova, eles se juntaram em sua sede e lá eles começaram a fazer encaminhamentos de veículos para vários setores da cidade, entre eles ali no setor do Jardim Novo Mundo. No Jardim Novo Mundo, eles foram na determinada rua e encontraram três jovens e fizeram desses três jovens vítimas. Uma garota de apenas 15 anos foi deixada semi-nua na rua pelos torcedores, em que a encurralaram com os veículos e tiraram sua camiseta. Pouco tempo depois, continuaram descendo nessa mesma rua e realizaram o atropelamento de outros dois jovens, uma menina de 15 anos e um outro jovem de 16. Na verdade, eles estavam aí provocando, tentando matar esses torcedores, quando pegaram o carro e jogaram em cima das vítimas. Exatamente. Eles buscavam realmente os troféus. E eles chamam de troféu todo e qualquer apetrecho que faça alusão à torcida rival, como camisas, bermudas, calças e qualquer outra coisa congênere a isso. Delegado, na verdade, essas pessoas que foram presas também já têm passagens pela polícia. Exatamente. Os indivíduos que foram investigados e presos na manhã de hoje, eles têm passagens por roubo, tráfico de drogas, tráfico de armas também. Então, por trás da torcida organizada, existe uma organização criminosa? Seria isso? Exatamente. Inclusive, a investigação está pautada pelos crimes de roubo, tentativa de homicídio qualificado, participação e organização criminosa, pois eles usam de uma disposição constitucional, que seria uma associação que, em tese, é lista a sua manutenção, e eles utilizam ela para praticar diversos crimes. Ou seja, se apoiam em uma organização lista para praticar crimes aqui no Seio Goiano. Para o pessoal de casa entender, eles agiram naquele momento, na região leste, onde se concentra a maior quantidade de torcedores esmeraldinos. Sim, eles presumiam que neste local iriam encontrar torcedores do Goiás. Por isso, eles saíram às buscas e à verdadeira caça em face dos rivais. Delegado, de alguns anos para cá, ou de uma década para cá, a gente notou um crescente confronto entre torcidas organizadas. Existem medidas mais rígidas que podem ser adotadas para tentar evitar esses confrontos? Sim, o trabalho da Polícia Civil consiste em um viés repressivo, que ocorre após a ocorrência de um crime, mas também a Polícia Civil irá sugerir ao Ministério Público medidas de prevenção, como a própria extinção das torcidas organizadas aqui no Estado de Goiás. No caso dos carros que foram usados, dois foram apreendidos? Sim. Dos quatro veículos que foram utilizados, dois foram apreendidos hoje pela Polícia Civil, inclusive o veículo que culminou no atropelamento dos dois jovens. Doutor Wesley, muito obrigado pela participação aqui no nosso programa. Fred, só para frisar, essas pessoas que foram presas temporariamente, então elas podem ficar presas durante 30 dias, que é o tempo que o delegado vai ter agora para concluir as investigações, podendo ser prorrogado por mais 30 dias, até que tudo seja concluído e remetido para o Judiciário.